Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais uma série que vai começar no canal aí de ter a polícia rebaixada, beleza? A altura do carro é isso, ó. Nossa, que zoado. O cara tá sem arma, velho. Bom, vamos lá, começou. A espiatura aí tá tudo original, tá ligado? É isso aí mesmo. O popô já passou uma coisa aí, vou atender isso aí, só patrulhando aqui mesmo, o bagulho é doido. Se você apoiar aí a série aí, beleza? Agradeço bastante. Não sei que não tem muito a ver, mas tudo bem, né? A aviatura aí, ó. Original zona aí. Beleza. O bagulho é louco. Vamos coitado aqui. Vamos ver só. Vamos aí pro bagulho. Vamos só aqui. Vamos pique, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou chegar a área e tentar identificar o bumbum, bora. Aqui é o gay. Corre atrás dele aqui, ó. Ah, que trouxa. Vem, viável. Pedi um transporte aí pra levar esse trouxa aí. Tá loucão, mano? Fumou? As ideias do cara. Vamo lá. Tá o veículo aí vindo, aí eu tenho mais o que fazer. Vem, parceiro. Vem, mano. Vamo. Esperar um pouco passar mais uma vez, ó. Camara interna aí pra vocês. Um parceiro aí, gatão. É, as ideias. Cara gay, mano. Tá mais ou menos aqui. Estou jogando. As séries aí do canal eu vou fazer até uns 10 minutos, mais ou menos. Não chega nem a isso. Vai. Foi aqui perto. Eu cliquei em Y aqui pra aceitar, não foi. Vamos ver. E aí, agora sim. Agora sim. Agora. A ver se eu sou boba pro desligo. Tá mais muito. E aí. Fica da mãe, vai, 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 entra no carro, vai, vai Fica da mãe, vai, 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 vai Fica da mãe, vai, vai, vai Fica da mãe, vai, 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 vai Fica da mãe, vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é isso? Pronto, conseguimos aqui. Vamos restaurar aqui, né? Vamos, irmão. Entra no carro, filho. Quer ele ficar aí? Suave, então. E-e-e-e-e-e-e-e-e. Respond to a 10-24 e-e-e-e-e-e-e. Fala. Fala. Uma fatura aqui de boa. Se você quiser mais... Vai ser mais dessa série aqui no canal de GTA Polícia e Rebaixados aqui. Comente aí outra polícia aí, apoie o canal, dê um like, se inscreva, compartilhe com seus amigos ali, beleza? Vou fazer só mais uma aqui e vou fechar o vídeo. Se ficar sem trote, eu não vou fazer mais. E aí, eu vou fazer mais. E aí, eu vou fazer mais. O PICNIZER me da louca. Vamos ver ele. Vamos seu bosta. Entra. Entra logo na viatura. Entra na viatura. Ela não vai entrar? Entra na viatura. Está difícil, hein? Nossa senhora, hein? É porque é baixa que você não consegue entrar? Entra na viatura. Vou dar um soco na cara de cima. Entra na viatura, caramba. Que bosta, viu? Fazer só mais um, então. Esse trouxa aí. Fica olhando pro cara, não? Brincadeira? É só mais uma e vou encerrar o vídeo, beleza? Beleza? Bom, vou voltar lá pra delegacia. E pronto. Tô voltando aí, galera. Beleza? Tô indo aí. Tô indo pra delegacia aí. Pra encerrar o vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like aí. Se você gostou do vídeo, dê um like aí. Se inscreva. Vou trazer uma série aí de... De ter a polícia rebaixada. Beleza. Isso aqui não tem muito a ver, mas tudo bem. É isso aí. Vou botar aqui na viatura. Na viatura. As ideias. Ah. Vou dar delegacia aqui. Estacionar na calçada. As ideias. Ó, cara, ó. Estilo aqui, hein? Beleza. É isso aí, então. Se você gostou, já sabe, um like. Se inscreva no canal. Compartilhe pros seus amigos. Que a série, se vocês apoiam... Nossa, esse bug é muito bom, mano. O cara tá com arma na mão invisível, tá ligado? Mas tudo bem. Vou ficar de pé mesmo. Não, fica assim. E vai ficar só rebaixado, beleza? As viaturas. Beleza? Se você gostou, já sabe aquele like. Compartilhe pros seus amigos. Se inscrevam no canal. Se você gostou mais ainda. Que isso vai ajudar na divulgação, beleza? E carros, em geral, eu vou tá editando também, beleza? Vou deixar fora do canal. Tá bom? É isso aí, galera. Fui!